Olá, tudo bem? Que seja novamente muito bem-vindo! Então, nessa aula aqui, nós vamos configurar o Correios como método de entrega dos nossos produtos, tá bom? Então, você vai pegar e entrar no painel ADM, vamos instalar um plugin chamado Correios, ok? Então, plugins, adicionar novo plugin e você vai pesquisar aqui, ó, Correios, beleza? Correios com dois R, senão você não vai encontrar, e não é Correios, é Correio, beleza? Então, olha só que importante isso aí, né? Tem que escrever corretamente ali pra aparecer o plugin certo, tá? Então, não apareceu, porque eu coloquei três R's, né? Então, Correio, agora vamos ver se aparece, então, Correio. Ok? Pessoal, é esse plugin aqui, ó, Claudio Sanchez, né? Então, esse cara aqui é a pessoa que criou o plugin e é esse plugin aqui que a gente utiliza, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ó, instalar plugin, vai aguardar, depois vai ativar plugin. Então, esse plugin, ele é responsável por adicionar o frete no nossa loja, o frete do Correio, tá? Então, pronto, você instala o plugin e agora, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, configurações, né? O Commerce, configurações, tem aqui, ó, entrega, ok? Então, entrega, você vai clicar aqui. Não há métodos de entrega, ok? Vai acontecer isso aqui, vai aparecer isso aqui. Você vai clicar em editar, por quê? Agora a gente tem o Correios aqui, tá bom? A gente vai trabalhar no Brasil, região aqui, Brasil. Método de entrega não tem, você vai clicar adicionar método e vai ter aqui, ó, várias opções. Frete grátis, vamos supor que você vende bijuterias, que é bem leve, né? Então, o frete grátis é uma estratégia boa pra você utilizar. Você coloca frete grátis pra todo o Brasil e cobra um valor a mais nos produtos. Cobra 4 reais a mais por produtos. O produto é 10, é 11 e você cobra 15. E o frete é grátis. O frete grátis atrai muito mais pessoas, tá? Dependendo do produto, se for um produto sempre muito, um frete muito barato, ofereça frete grátis e já cobre no produto. Ah, Marcos, eu tenho produtos que o frete é por peso, né? Tem um produto que dá 10 reais, outro que dá 30, um que dá 100, um que dá 200. Não use frete grátis. Só se você configurar frete grátis para a sua região aí, para a sua cidade. Tá? Taxa fixa, pode ser um frete fixo também. Retirada no local, para quem está vendendo aí na cidade. Correios via API, tá? Correios internacional, carta registrada, impresso, impresso urgente, pac, né? CEDEX, CEDEX 10, CEDEX 10 pacote, CEDEX 12, CEDEX hoje. Então, tem muita coisa aqui, tá bom? O que a gente vai escolher aqui, ó? Tem esse Correios aqui, API, né? Correios API, que é o novo. E tem aqui também CEDEX, que é o antigo. Então, CEDEX, eu vou colocar CEDEX 10, CEDEX pacote, CEDEX envelope, envelope não, né? Na verdade, deixa só um aqui, antes deixava mais, né? Deixa eu ver esse aqui, então. CEDEX... CEDEX, cadê o CEDEX? PAC, CEDEX antigo. Adicionar. Então, ele vai oferecer CEDEX na nossa loja. Aí você clica de novo, adicionar método, mais um. O que a gente vai colocar aqui também? PAC, que é uma entrega mais barata pro seu usuário aí. Mais um. CEDEX normal, né? Já tem o CEDEX normal. Já tem ali. Então, a gente clica em editar e escolhe o outro aqui, tá bom? Então, editar, deixa eu ver. Ele voltou pra cá, pessoal, cliquei errado. Entrega. Então, tá aqui, Brasil. A gente vai em editar. A gente tem, então, aqui um repetido. A gente exclui, tá bom? Exclui. E agora, adicionar de novo, tá? Frete grátis, não. PAC, CEDEX 10, ok. Pronto. Então, tá aqui. Essas modelos de entrega que a gente vai utilizar. Então, pronto. Já passou a funcionar o correio aqui. Agora, a gente vai atualizar a loja virtual pra fazer um teste, tá bom? Vou clicar no celular de novo. Veja que não aconteceu nada. Não tem nada de diferente na loja. A gente vai lá pra finalização de compra pra gente ver aqui se mudou alguma coisa, tá bom? Aqui já mudou. Entrega. Não existe método de entrega disponível. Certifique-se que seu endereço foi preenchido corretamente. Então, não mostrou aqui. Então, não tá funcionando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui em... Cadê o e-commerce? Aqui, ó. O e-commerce. Extensões. Configurações. Deixa eu vir aqui em plugins, tá? Aqui em plugins, a gente vai clicar no... Correios. Cadê? Configurações aqui, tá? Correios, configurações. Vem pra cá, ó. Que é essa parte de integração. Aqui tem outra forma de integrar também, ó. Ok. Correios, tá bom? Ambiente, produção, homologação. Então, deixa eu colocar produção. Nome do usuário do portal Meu Correios. Então, vai ser preciso você criar uma conta lá no Correios. Colocar aqui o seu nome. Vai ser preciso colocar código de acesso. E cartão de postagem. Bom, o número do cartão de postagem de Correios. O número tem 10 dígitos. Começa com os dois zeros. Dois zeros. Isso aí. Pronto. Aí, você vai ter que fazer isso, então, tá? Bom, então você vai ter que fazer essa configuração, ok? Só que aqui eu descobri um detalhe muito importante, tá? No caso aqui, esse número, cartão de postagem, o seu cliente vai ter só se ele for lá no correio, na agência, tá? Então, a gente não consegue achar esses dados no painel. Mas eu vou mostrar pra você aqui como fazer a lógica aqui. No caso, se for o seu cliente, você tem que explicar pro seu cliente como fazer. Se a loja for sua, você vai fazer o seguinte, tá? Então, o primeiro ponto, você vai clicar aqui, ó. Aqui eu já preenchi, mas deixa eu apagar aqui também, porque não deu certo, né? Por que que não? Porque só quem fizer o contrato com o Correios vai ter acesso ao cartão. Então, eu, Marcos, não vou fazer um contrato com o Correios pra ter acesso a um cartão, pra pôr o número aqui, porque eu não vendo produtos em loja virtual. É o cliente que eu ia fazer isso aqui. Eu não posso esperar o meu cliente, que eu vendi essa loja aqui, gerar isso também, porque eu não sei se ele vai usar Correios. Eu acho que ele vai usar outro método, que a gente tava comentando, então não vai ser Correios. Porém, o mais utilizado é Correios, tá? Então, eu tenho que passar isso aqui pra você poder fazer aí, pra você e pro seu cliente. Então, como é que faz? Você vai clicar aqui, ó, clica aqui, ok? Deixa eu sair dessa tela, que eu já estava lhe dando uma olhada. Você vai entrar nessa tela. Marcos, mas no meu não entrou, eu não tenho conta no Correios. Então, você vai ter que fazer o seguinte, ó, deixa eu sair aqui da plataforma, entrar, você vai ter que criar uma conta, tá? Vou clicar aqui em cadastrar, pra te passar esse detalhe aí. Quando você vem aqui e não tem, ou o seu cliente vai contratar, não é pra você criar uma conta no Correio sua pro seu cliente. Jamais. Seu cliente, o dono da loja virtual, o dono da loja virtual tem que fazer isso. Então, se o dono é uma pessoa física, ele vai marcar a pessoa física, prosseguir, preencher tudo isso aqui, pra ter acesso ao painel. Se o dono é uma empresa jurídica, que tem CNPJ, ele vai escolher, vai preencher tudo, tá bom? Então, não é você, é o seu cliente que vai fazer isso aí. Eu já tenho uma conta aqui de pessoa, é... pessoa física? É, pessoa... isso mesmo, pessoa física? E tá aqui, ó, eu vou entrar, tá? Então, tá aqui, eu entro nessa tela, ok? Aqui, como é que você vai fazer com o usado do seu cliente? Você vai ter que logar com o usado do seu cliente, tá? Você vai clicar aqui, ó, gestão de API, e tá aqui, ó, o código do Correios, do portal, né? O ID é esse aqui, ó, nome do Correios, no portal Correios, é esse nome. Aqui, vai pedir pra você, a senha, você vai digitar, deixa eu digitar aqui, a senha, a senha do seu cliente, e gerar código de token. Eu já gerei um código, então ele tá perguntando, você quer gerar mais um? Eu vou clicar em sim, pra poder mostrar pra você. Esse código aqui, é o token, copia isso e guarda no seu computador no bloco de notas, manda no WhatsApp pro cliente, olha, token mercado... Perdão, pessoal, tô viciado em falar mercado livre. É token Correios, tá? É aqui, ó, código de acesso, é o token, tá? Agora, esse cartão de postagens, que é o probleminha aí, que a gente não tem acesso, tá? Por que que não tem acesso? Porque eu não trabalho com loja. Como que eu teria acesso? Eu vou no Correios, aqui da minha cidade, falando, olha, eu tô criando uma loja virtual, e ele pediu, no meu painel, o cartão de postagens. Como é que eu faço? Aí, se você já tiver uma conta, no caso, eu já tenho aqui, eles vão pedir o usuário e senha, eles vão gerar pra você, vão te dar um cartão. Eu vou te mostrar aqui, o que que é o cartão. É esse cartão aqui, ó, o editor vai pôr aqui na tela pra gente, tá bom? Então, eu não sei onde vai ficar, mas tá aqui na tela o cartão. Então, você só tem acesso a esse cartão indo até o Correio. Foi o que eu pesquisei e o pessoal tava falando isso, tá bom? Então, se o seu cliente não tem uma conta, ele tem que criar uma conta, ou ele pode ir diretamente no Correio e tirar essa dúvida pra ter acesso a esse cartão. Você vai pôr o número do cartão aqui e vai salvar aqui embaixo. Show de bola? É assim, bem simples, tá? Só precisa do nome certinho, o número certinho. Depois que fizer isso, você vai clicar aqui, ó. Atualizar lista de serviços. Por quê? Porque tudo que tem no Correio de serviços, de entrega ali do Correios, vai passar a funcionar dentro da sua loja virtual. Aí, você dá ok aqui em cima. Perfeito? Seria isso. Pronto. Só isso, pessoal. Nada mais que isso, tá? Aí, você vai vir aqui também na sua loja. Depois que fizer isso, vai atualizar a sua loja. E aqui na loja já deve, né? Aparecer um caminho de busca. Que é o CEP do local. Se você digitar o CEP, que você vai receber o produto, ele vai calcular o frete, tá bom? Então, é dessa forma que você deve prosseguir. Infelizmente, não tem aqui no painel do Correios esse dado do cartão. E você vai precisar, o seu cliente vai precisar ir até a agência pra conseguir esse cartãozinho aí, tá? É um cartãozinho que eles dão quando você faz um contrato com o Correios lá. Mais ou menos isso pra você entender de fato. Agora, se o seu cliente não vai utilizar Correios, ele vai utilizar já de log ou outra transportadora, aí não vai precisar desse cartão, porque você vai fazer outra configuração, tá bom? Mas é isso. Depois vai funcionar certinho. Já vai calcular frete aqui e o seu cliente, o usuário final da loja virtual, já vai conseguir ver o frete do produto. Quem paga o frete, Marcos? O dono da loja ou quem tá comprando o produto? Pessoal, quem tá comprando o produto e vai pagar o frete. Então, se a compra deu R$100 e o frete deu R$15,99, vai sair R$15,99 pra ele pagar. E aí o dono da loja vai embalar, pegar lá os dados e vai despachar no Correios, tá bom? É um serviço manual que o dono da loja faz de levar o produto, colar a etiqueta e todas essas partes do Correio de dúvidas que você tem do produto. Como embalar, como levar no Correios, você tira, você que é dono da loja, tira lá na agência do Correios pra você saber tudo. Tá bom? Até menos o Dicas de Embalagem lá, o pessoal vai te passar. Tá bom? Então é isso, essa aula fica por aqui. Espero que você consiga fazer isso aqui. Faltou pra gente aqui esse número, tá? Mas é algo simples de resolver também. E vou falar do meu treinamento completo pra você agora, ok? Então vamos lá pra tela pra eu te mostrar aqui os detalhes do treinamento Elementor Lucrativo. Então eu vou te mostrar por dentro do curso Elementor Lucrativo, perfeito? Primeiro, o que é o Elementor Lucrativo? É um curso completo de criação e venda de sites. Se você quer ganhar dinheiro na internet vendendo sites, trabalhando na sua casa, esse curso é pra você. É um curso direto ao ponto. Em apenas dois dias, três dias aí de aula, você já consegue fazer sites e vender sites. Fechou? Marcos, eu só quero criar o site da minha empresa, do meu negócio, tá? Esse curso também é pra você. Você entra aqui, você aprende a criar o seu site profissional, tá bom? O que você vai ter dentro do curso? Uma licença do Elementor Pro, 50 modelos de sites Pro, sites complexos dos mais variados segmentos. Vou te mostrar. Você vai ter também o módulo de criação de sites e o módulo de venda de sites, tá bom? Além disso, você tem o suporte dentro do curso, ok? Então, começa aqui em boas-vindas. Aí nós temos o módulo de primeiros passos, tipo o que é o site, tudo que você precisa pra cura um site no ar. Tem o módulo do WordPress, que é a plataforma. Então, tem aqui as aulas, ó. Temas, idiomas, tudo pra você configurar. Tem aqui uma licença do Elementor Pro pra você. Você clica aqui, solicita, nós instalamos pra você, tá? Aí tem aqui, ó, site pra agência digital. Te ensino. Esse módulo é pra você que vai criar sites pra ganhar dinheiro. Vai criar a sua agência. Esse módulo você faz, tá? Importação de kit é pra todo mundo. Aqui você vai aprender a criar um site profissional, por um site no ar em 30 minutinhos. Simples, direto ao ponto, não tem segredo, tá bom? Aqui a gente tem a revisão do site no celular, no tablet. Então, você cria sites profissionais que funcionam nos dispositivos, tá? Tem aqui como vender sites, todos os canais de venda, como aplicar, como vender, como negociar, ok? Tudo nesse módulo aqui. Clientes, negociação, te mostra ali sites que eu vendi. Vou adicionar mais modelos aqui, mais aulas aqui. Tem o briefing aqui, tem o módulo do contrato. Te ensina a fazer um contrato ali de serviço de criação de sites, tá? Tem aqui também os modelos, ó. Então, você entra aqui, por exemplo, eu quero ver os modelos de agência, Marcos. Como é que eu faço? Você clica aqui, dá play nesse vídeo e você vai ver os modelos de agência. Marcos, eu quero um modelo de energia solar. Tem aqui o modelo, tá? Embaixo da videoaula, você vai fazer download do modelo. Então, o que é que tem aqui, ó? Deixa eu mostrar. Tem agência digital, marketing digital, energia solar, eletricista, spa, salão de beleza, viagens, site de limpeza, arquiteto, design de interiores, floricultura. Nós temos também contabilidade, finanças, bancos, imóveis, construtora, barbearia, cabeleireiro, escola de cursos online, escola de cursos físicos também presenciais, estruturas metálicas, vidraçaria, alumínio, aluguel de carros. Olha só a variedade, pizzaria, lanchonete, seguros, site para dentista, reformas, carpinteiro, telhados, agronegócio, sites para fazendas, plantações, site para time de basquete, para esportes, né? Site de estética, clínica de beleza, clínica médica ali também, oficina mecânica. A gente tem aqui o módulo de backup e manutenção de sites. E aí continua aqui, ó, site de time de futebol, site para fotógrafo, manutenção de piscinas, instalação de piscinas, reformas, videomaker, academia, escola infantil, site de pescaria, olha só, tem coisas bem diferentes aqui. Site para igreja, tem o loja virtual que está disponível aqui também para você o modelo, que é esse modelo aí que a gente está criando também no YouTube. Vai estar aqui para você o modelo, para você utilizar site de reboque, guincho, site de imobiliário, o pessoal pede muito, site para advogado também é um nicho que é muito grande. Tem site para danças também, tá? Tem kit de oftalmologista, site para ótica e site para pet shop. Uh, até cansei, beleza? Então imagina você o trabalho para criar esse treinamento completo, passo a passo, videoaulas aqui, o material atualizado para você, sempre aqui num nível legal para você entender de forma simples, ok? Marcos, quanto que é esse curso? Pessoal, eu não vou falar aqui nesse vídeo o preço do curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vai estar lá, Elementor Lucrativo. Clica lá e dá uma olhada. Preparei para você uma oferta especial. Tem alguma dúvida desse curso? Comenta aqui embaixo ou clica aqui e fala comigo. Vou deixar o meu contato aqui, o contato da minha equipe, tá bom? Então esse treinamento é completo. Você vai aprender a criar e vender sites ou criar o site do seu negócio para você estar na internet e ter mais resultados, tá bom? Então corre lá, aproveita essa promoção e eu te vejo aqui dentro do treinamento Elementor Lucrativo, beleza? Agora sim, esse vídeo fica por aqui. Nos vemos em próximos vídeos aqui do meu canal do YouTube. Forte abraço. Ah, não se esqueça e se inscreva aqui no canal porque tem muita novidade chegando, ok? Então é isso. Forte abraço, sucesso e te vejo dentro do curso. Fui. E aí E aí E aí